Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pra quem tá chegando agora e não me conhece Eu sou Edgar Dias Esse daqui é o nosso canal Foguetão 015 E essa daqui é minha namorada, Isa Tomaz Oi Liga aí não, é que ela é meio vergonhosa com a câmera Mas aos poucos ela vai se soltando Rapaziada, então mano, roda a vinheta aí Eu vou explicar hoje pra vocês Esse vídeo aqui que tá sendo diferente aí pra vocês Então é isso Galera, então no vídeo de hoje Eu quero falar com vocês um pouco a respeito Até a Isa tá aqui, chamei ela também né amor Porque ela tá me acompanhando E eu quero que vocês também saibam Tudo que tá se passando na minha vida pessoal Porque quando eu me comprometi a ser um youtuber É o que eu quero trazer pra vocês né amor Tipo, ela tem um pouco de vergonha Mas ela vai se soltando, beleza rapaziada A gente vai conversar aqui E vai falar pra vocês tudo que tá se passando mano Porque tem muitas coisas que ficaram lá pra trás Que eu não acabei postando Nem trazendo aqui pra vocês Ninguém sabe Só a gente da nossa família que sabe né A gente sabe o que a gente tá passando rapaziada E nem tudo são flores como vocês imaginam Não é porque eu tenho uma moto esportiva Uma CBR 650F Que eu sou rico Não é porque vocês veem os vídeos aí meu Em eventos que eu tô ostentando Jamais né amor Foi difícil de chegar até aqui De poder tá tendo a moto Até mesmo pra pagar Em vez que falta dinheiro né amor Pra quem não sabe também Eu tenho dois filhos E a diferença de idade entre eu e a Isa É um pouquinho grande Tipo, eu tenho 28 anos Ela tá com 17 Né vida E assim rapaziada Vocês vão ver aí no canal ainda Não sei se já saiu ou ainda Vai sair pra vocês esse vídeo Mas eu vou mudar o nome do canal também Não vai ser mais Foguetão 015 Eu vou mudar pro meu nome mesmo né rapaziada Porque como eu não tô gravando só a respeito de moto Tô gravando tudo aqui pra vocês Então vai ficar um negócio bem interessante Ter como meu nome Que vai ser Edgar Dias Mas ainda tão estudando tudo a respeito aí desse projeto Pra poder mudar Outra coisa que eu queria falar É o aumento dos vídeos aqui no canal Quero poder tá trazendo pra vocês Em torno de 3 vídeos por semana Coisas que tá acontecendo só dois E eu acho que fica um negócio meio que estendido Pra vocês estarem acompanhando Nem que perca um pouco de visualização Mas quero agradecer a todo mundo que me acompanha Realmente aí Que deixe os comentários Que deixe curtir Ou se gostou do vídeo Curte Se não gostou Deixa o dislike né rapaziada Mano É um negócio meio complicado de dizer assim né Porque tipo A gente São duas mil e poucas pessoas Vendo a gente do outro lado da tela E Tem muita coisa que acontece Por fora das câmeras Que a gente acaba aqui Se desmotivando né É Querendo desistir né Querendo não gravar mais Querendo não gravar mais Que nem eu graças a Deus Comecei a gravar De um tempo e Rapidamente consegui deixar os vídeos programados né Então tem vezes que Tá saindo vídeo aí pra você agora Só que esse vídeo já foi gravado há um Dois Três Até cinco meses antes né É porque como são só dois vídeos Então são oito vídeos no mês né Que eu tenho que gravar E tem vezes que na semana eu gravo quase todo dia E assim Graças a Deus também Quero agradecer ao Léo Dias Que ele me indicou Um super Vamos dizer assim Um editor bom Que é o Anderson Ele mora bem distante de mim Só que é ele que tá me ajudando Nas edições aqui do canal Na parte do vídeo Agora é ele que tá editando É meio corrido pra ele também Rapaziada Mas mano Pra esse vídeo não ficar tão longo E pra vocês conseguirem entender Há um tempo atrás O que que acabou acontecendo Eu acabei aqui tendo que sair de casa E não gravei isso pra vocês Não gravei por um modo Até que eu fiquei chateado Por tudo que veio acontecer É... Eu sei que o álcool tá presente no dia a dia De muitos por aí E meu pai Ele era alcoólatra Vamos dizer assim Desde os meus seis anos Eu sofria com isso Né amor É... A Isa que chegou depois Na minha vida Ela sabe de tudo Porque eu sentei e conversei com ela Minha mãe já conversou E ela via também Algumas coisas que se passavam Dentro de casa É... Eu não admitia isso Porque tipo Eu trabalhava Chegava em casa Tinha vezes cansado E tomava vários xingos Muitas coisas aconteceu Pessoalmente lá dentro Que não é bem legal De falar por aqui né O que eu quero trazer Pra vocês aqui no canal É mais a respeito De coisas bacanas Tipo Eu quero trazer vlog De algum carro da hora Ou de alguma moto da hora Ou até mesmo da minha moto Que eu não sei se eu vou Continuar com a moto Com a CBR Ou não irei Mas continuar com a CBR Porque pra gente crescer E expandir alguma coisa A gente precisa dar um passo Pra trás Pra poder dar dois Pra frente Né amor E... Muitas das vezes A gente precisa abrir mão De alguma coisa Que a gente tenha Pra que tenha algo melhor Lá futuramente né Como eu disse pra vocês Esse vídeo aqui é A respeito da minha vida real Tudo que se passa Por trás das câmeras Eu não tenho nada a esconder Sempre fui bem transparente Com todo mundo Eu tenho dois filhos Não divulgo eles ainda Não gravei aqui no canal Até mesmo por causa de Questão de Tipo Você ter Assim Uma privacidade com eles Eu acho que não é o momento Porque eu tenho um filho de 7, 8 anos E outro de 5 Que eu acho que é 6 Que é o Samuel Que é o mais velho E o Pietro Henrique Que é o mais novo Foram de relacionamentos diferentes E por aí vai Rapaziada Então mano O que eu quero dizer é o seguinte Tive que sair de casa Né É tipo Houve um contratempo Minha mãe teve que viajar A respeito de muitas brigas Que estavam ocasionando lá em casa E com isso rapaziada Eu me saí como errado Então acabei que não tendo mais Como voltar pra casa Até Aí os patrões do meu pai Pegou e disse que Ah É modinho O que ele fez De ter gravado Que eu gravei alguns vídeos Na chácara Mas não que realmente Todos os vídeos Que eu gravei lá Fossem pra tipo Ai Tô querendo me exibir Exibir a chácara Não Jamais Teve um natal que eu gravei Que foi da família da Isa Ter ido lá Que eu acho que foi super normal A única coisa que a gente usou A piscina Se eu tiver errado Vocês me corrigem aí Mas assim Meu pai mora na chácara Há 16 anos Né Meus pais namoram Só meu pai registrado lá Minha mãe ela trabalha Por fora Então rapaziada O que acontece A Isa desde então Já vai fazer um ano Que a gente tá junto Né amor Pode ser que Quando sair esse vídeo Pra vocês A gente já tenha completado Se Deus quiser Esse um ano de namoro E que papai do céu Tá sempre abençoando a gente Como eu digo Rapaziada Eu vou falar aqui de novo Pra vocês Eu não sou rico Certo Meus pais são caseiros Numa chácara Já tem 16 anos Eu vim do Paraná Com 2 anos de idade Então eu tô com 28 Fazendo exatamente 26 anos Que eu moro aqui em Serquisa Minha vida praticamente toda Foi aqui Meus amigos Minha formação acadêmica Foi aqui Que eu consegui Graças a Deus Com muita luta Terminar o terceiro Não quis ingressar Numa faculdade Porque tipo Não é uma coisa que eu quero A Isa me acompanha Eu falo muito pra ela A respeito dos meus sonhos Sobre gravar Sobre trazer conteúdo Pra vocês Mano E eu Pra esse vídeo Não se estender Não ficar um negócio Muito chato Pra você ouvir A respeito da minha vida Vou trazer mais vídeos Como esse Tô querendo fazer Uns vídeos motivacionais Aqui no canal Se você chegou Até essa parte Então deixa aí nos comentários Que você quer que eu traga De motivação Pra vocês A Isa Ela é muito ciumenta Né amor Também Então a gente Tava tendo umas brigas A respeito de ciúmes Os dois são É os dois são Só que eu não Tento transmitir tanto Assim Não mostro Tantos ciúmes Mas ela é bem ciumenta Nessas partes Então se vocês querem Mais vídeos aqui Como eu já trouxe Trollando ela Vai ter aí pra vocês Também Podem aguardar Que uma hora ou outra Eu pego ela É que mano Agora na fase da minha vida Em que eu estou Estão acontecendo umas coisas Muito estranhas Assim Até Meio que fora do controle Eu tive que sair de casa E precisei morar Na casa dos meus sogros Lá né amor Na casa dos meus pais É Na casa dos seus pais lá E ficou um negócio Meio chato Porque Acabou tendo algumas É Uns imprevistos É uns imprevistos Porque tipo assim Não fazia O que acontece Ao final de semana Tem vez que eu saio pra gravar Então a gente comentava Ah tô saindo gravar né Onde vocês vão lá Tô indo gravar Você via que ficava Aquele clima meio chato Tipo assim Ah Tá morando aqui Já de favor E tá tipo que Saindo por aí Da rolê E não é rapaziada Eu tô seguindo o meu sonho Entendeu Tem gente que acha legal Tem gente que discorda Tem gente que fala Ah mas gravar é modinha Não ganha dinheiro com isso Não tô ganhando um real Com o YouTube Tá Tô tentando ingressar Aí na carreira Porque eu gosto de gravar De trazer os conteúdos De sempre tá mostrando Porque tudo na minha vida Eu não pude mostrar Foi tipo Eu nunca tive uma câmera Igual agora Eu tenho oportunidade de ter Porque fui eu que comprei Meus pais A gente sempre foi humilde Não tinha condição né Não tem condição Minha mãe tá me ajudando muito Porque eu tô tendo que morar Agora em um quartinho né Ainda vou mostrar pra vocês Aí no canal A Isa já foi lá Conhecer o lugar E assim rapaziada Tô dependendo de toda a minha família Da minha mãe Pedi perdão pro meu pai Ele me pediu perdão Soube que errou Sabe E tipo Minha irmã e meu cunhado Também conseguiram uma casinha Pra eles Depois de 6 anos Minha irmã morando Com meu cunhado Lá na casa dos sogros Também Sempre ajudaram eles Graças a Deus Tenho meu sobrinho Tutu Mano Então graças a Deus Deus tá abençoando tudo No tempo certo Rapaziada Mano Eu só quero agradecer A todo mundo que tá aí Que tá vendo esse vídeo né Agradecer a Isa Pra estar aqui do meu lado Me ajudou muito demais Até nas horas Que ela nem podia Ela tá me ajudando Tamo gravando esse vídeo Aqui na casa dos tios dela Né amor Porque até então Agora eu tô ficando Num quartinho Fazer ali é um negócio Bem pequeno Então por isso Que eu tô pensando Em abrir mão da CBR Pra tentar alugar uma casa Ou alguma outra coisa Entendeu Por mim eu ficaria com a moto Que era um grande sonho Só que muitas vezes Um sonho A gente tem que abrir mão Pra poder correr atrás De um sonho maior E quem sabe até mesmo A gente não poder comprar Nossa casa né Porque que nem É tudo no tempo certo né É que nem eu falo Eu acho que você Abrir mão da mão agora Pra querer Entrar uma casa E tudo certo Tem que ser tudo bem planejado E assim Quero agradecer A todo mundo Que tá vendo o vídeo aí Se puder compartilhe Deixa o like Se inscreva Se não for inscrito aí Certo Esse vídeo aqui Eu não tô aqui Pra ficar me engano Nada Nem like Nem pra se inscrever Nada Quer deixar comentário Deixa Tô aqui só Falando pra vocês Esclarecendo algumas coisas Né amor Que ficou meio que assim No ar E que faz Ninguém sabia Faz muito tempo Que eu queria trazer isso Pra cá Meio que até mesmo Pra um desabafo Que amanhã depois Eu posso abrir lá no canal E ver e poder falar Cara Olha só na vida Como que eu tava Eu tava lá embaixo Tipo Consegui subir E tem muita gente Que critica a gente Que nem Vê a gente de CBR E fala Ah o cara é boy Ah que não sei o que Tem um motor Mas não rapaziada Já ralei muito De verdade Muito Pra poder ter a moto Se precisar abrir mão Vamos abrir mão Entendeu Eu conversei com meu pai Conversei já com a minha mãe Eu conversei com a Isa A respeito disso Estão ainda se decidindo A respeito de Vamos ficar com a moto Ou vamos fazer da moto Mas é isso Galera E não só da moto Vou trazer aqui Pra vocês uns conteúdos Vou deixar aí Um segredinho No ar né Mas eu tenho um projeto Aí que tá parado Né amor Tem um projetinho aí Que tá parado Já tem quase uns dois anos Que tá parado Esse projeto aí Que era pra tá andando Não era pra tá parado Mas tá parado Eu nunca mostrei aqui No canal Vai ver Passou assim Um spoilerzinho Por trás aí De alguns vídeos Que foram gravados Mas mano Só quem é mais Chegado assim Próximo de mim Sabe do que eu tô falando Mas tem um projeto Que eu tô querendo voltar A Voltar a fazer andar É Voltar a fazer funcionar Vamos dizer assim Beleza? Então vou deixar Esse daí Pra vocês no ar Então deixa aí Comentários Do que vocês acham Rapaziada Pra não ficar um vídeo Tão longo Que vai passar aí Dos 12 minutos Vou finalizar esse vídeo Por aqui né amor Até a segunda parte Até a segunda parte Terceira Vou trazer mais vídeos Assim explicativos Pra vocês A respeito da minha vida E vocês vão acompanhando aí Que agora eu vou tentar Gravar pra vocês Aonde eu tô morando Como tá sendo Minha rotina Como tá sendo Minha vida Como tá sendo A vida da Isadora Ela tem um canal Também no Youtube Só que ela postou Só um vídeo E depois ela parou Por tão simples fato De tá com vergonha Eu dei uma câmera Pra ela de presente Essa câmera tá guardadinha Na hora certa Ela usa Rapaziada Eu não tô aqui Pra cobrar nada De ninguém Eu faço o que eu gosto Ela faz o que ela gosta Se ela gosta de gravar TikTok Ela vai gravar Se ela gosta de interagir No Instagram Ela vai interagir Rapaziada Tão aí pra viver Né amor Ela sempre me apoia Sempre me ajuda E eu sempre ajudo Eu sempre ajudo você também Quando eu posso Eu já expliquei aqui Ela entende Que eu não sou rico Rapaziada Ela não me cobra Riqueza Dinheiro Nada Né amor Nem passeios A gente faz o que a gente gosta Tem vezes que a gente pede um lanche Que fica tranquilão Que nem hoje mesmo A gente pediu uma marmitinha Pra gente comer Né amor Comer uma marmita Super gostosa Bem basiquinha Bem da hora E é isso rapaziada O que eu quero deixar aqui pra vocês no final É o seguinte Muitas das vezes você não precisa de dinheiro Pra ser feliz Às vezes você só precisa ter um momento Tranquilo e calmo Com você mesmo Ou com quem você ama Do seu lado Às vezes um simples braço Um abraço Um simples beijo Pra você poder pegar e falar assim É você que eu amo É você que eu quero E é isso rapaziada Eu não tenho nada a esconder É que nem ela fica muito biruta Às vezes de falar Ah tá de papinho Ah que não sei o que Que blá 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 Ela se aumenta Eu também sou Ela me mostra mais Brigas a gente tem Todo mundo Ela nem briga Graças a Deus Cada vez mais forte Um ajudando o outro Eu queria poder estar ajudando mais Só que assim Tudo bem no tempo certo De Deus Então é isso rapaziada Ela ficou aqui mais pra fazer uma presença Né Ela quase não fala Ela fica calada Mas é isso né amor Quer falar alguma coisa? Ah não Nada Não quer falar nada dessas fases passadas Alguma coisa Foi difícil né Mas agora vai melhorar Tá melhorando É Foi difícil Eu vou falar ainda Tá sendo meio difícil Tá sendo difícil ainda É Novas adaptações Novas coisas Mas tudo que a gente passou antes Foi mais difícil ainda né É O que aconteceu com vocês Foi fora Na casa dos seus pais É Tanto na casa dos seus pais Tá melhorando Na casa dos meus pais foi mais comigo mesmo Na casa dos pais dela Também foi comigo Mas tipo assim Não Na casa dos seus pais também foi comigo Porque eu também tava lá Não Mas não falavam assim Tipo igual Eu ouvi fofoca lá na casa dos seus pais E saí falando algumas coisas Entendeu Que a gente Ficou sabendo até Mas enfim Rapaziada Não tô aqui pra Tá criticando ninguém Simplesmente tô aqui pra Falar pra vocês Esse desabafo Que eu queria deixar aí pra vocês E é isso Então é uma novidade né Qual a novidade? Que você deixou no ar É É A novidade Vamos ver se a gente consegue Colocar em prática Esse projeto Vamos ver se a gente consegue Fazer andar novamente Se eu abrir mão da CBR Vai ser mais rápido Desse projeto Se eu não abrir mão Vamos ver o que eu vou conseguir Desenrolar Pra que esse projeto Venha aqui E que seja Assim Concretizado né No canal Mas é isso Rapaziada Deixa muito like Se inscreva se não for inscrito Vamos ficando por aqui né amor Até o próximo vídeo E FOMOS Tchau 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 Tchau